Na última quinta-feira, dia 13, ocorreu um roubo consumado, um coque de soledade. Na ocasião, o autor, utilizando uma arma de fogo, rendeu um senhor que estava com sua motocicleta, vindo o autor a levar e abadiu uma motocicleta, chegando a efetuar, na ocasião do assalto, um disparo com arma de fogo. Desde então, a polícia vem dando esforço para tentar descobrir a autoria desse roubo. Com a participação da comunidade e a persistência da Guardição Policial Militar, principalmente na Patrulha Rural de Realeza, no dia 4, logo na sexta-feira, no dia seguinte, conseguimos identificar o autor, efetuar a sua prisão, recuperar a motocicleta que havia sido roubada da vítima e também apreendemos a arma de fogo de desaboração, que foi escondida na casa de um outro autor no distrito de Sacamento. Então, essa ação da polícia, da persistência com o empenho da comunidade, conseguimos dar uma resposta e recuperar o material roubado, bem como apreender a arma de fogo e prender os autores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto